Era uma vez numa galáxia muito, muito distante. Quem já assistiu Star Wars sabe do que eu tô falando. A gente tá aqui numa das reuniões da galera que é apaixonada pela saga de George Lucas e a gente vai conhecer que tribo é essa. Quem é você? Eu sou o Luke Skywalker. E você quem é? Eu sou um Sith. Os Jedi são os bonzinhos e os Sith são os malvados. O que é isso que você tem na cintura? Isso que a arma de todo Jedi tem um sabre de luz. Minha fantasia é a rainha amigdala. E por que você resolveu se vestir assim? Porque tem poucas personagens femininas na história. Então aí eu resolvi, escolhi a fantasia da rainha amigdala porque eu acho a mais bonita de todas. Por que você decidiu entrar pra um fã clube de um filme? Porque é pra conversar com pessoas que gostam do filme também, né? Esses aqui, eles são os organizadores do evento que tá acontecendo aqui. O que vocês estão vestindo? Bom, as nossas fantasia são de caçadores de recompensas mandalorianas. O que é ser um seguidor de Star Wars como todo mundo que tá aqui? Gostar do filme, gostar do que o filme passa, né? E isso é pra gente de toda a idade? De toda a idade. E pra fazer uma fantasia dessas, tipo, vocês alugam, vocês fazem? Como é que é? É, dá um certo nível de trabalho, meses trabalhando. Mas como a maioria do pessoal, as fantasia de Jedi, são confeccionadas por nós mesmos. Quem é você? É, eu sou o Darth Vader. É um personagem que ele oscila entre o bem e o mal. Eu tô fantasiado de um binóquio novo. O que é essa história de ter passado essa paixão pelo filme de pai pra filha? Ah, eu já assisti o episódio 4 mais de 30 vezes. Ele me acompanha, acho que há uns 15 episódios, mais ou menos. E ele gosta, é uma história bacana, é uma história legal. Que personagem que é esse? O Darth Maul. Como você fez toda essa fantasia aí? Eu comecei pela roupa, né? Eu fiz o desenho, eu busquei na internet e mandei uma costureira. E hoje eu resolvi fazer maquiagem. Corri atrás de pessoas que mexem com látex e o maquiador. Fiquei 3 horas hoje só pra fazer a maquiagem. E como que é entrar nessa arena aí pra lutar? Ah, é bem divertido. Você acaba entrando mais no personagem. Beleza, você pode então me ensinar a lutar? Claro. Então vamos lá. Que pose tem que fazer? Fazer uma cara de mal? Uau! Tá! Você é difícil de... Ô! Isso é muito ruim. Não vale me curralar. Água aí! Pô, valeu. Obrigadão. Então, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. E na próxima semana a gente se encontra. Tchau! Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Obrigado.